Ele vai passar ali Sem topar Depois dessa aí eu pule a guirpaca Eu pulei nesse trinta guirpaca Eu vou pular de novo Quem quiser vai achar do buro Ele já tá no bolso, eu puso se eu quiser Eu vou pular essa peste Porra pra cá Olha ele, tá bom Não cabelo não Não vai passar Pegou aí, empurra pro lado dele Aí, tá bom Abaixa mais Aí, segura Depois eu pulei, segura, no nome de Jesus Segura, segura, segura Tchau